Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos vindo ao projeto de Destruir o Enem 2020, Prova Amarela, questão 170, que diz o seguinte. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas com a frase I am Potter. I am Potter, vou ficar de britânico mesmo, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por, repara aqui, vamos ver quantas vogais, uma, duas, três, quatro, quantas consoantes, uma, duas, três, quatro, cinco, cuidado que eu tenho repetido, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aí que botar as vogais nos espaços azuis e as consoantes nos espaços vermelhos, tá? Então, depois a gente se preocupa com a questão da repetição, tá? Então, vamos lá. Pra primeira, você tem cinco consoantes. Pra segunda, você tem quatro. Depois, três. Depois, dois. E só sobrou uma, né? Porque você não tem repetição. No caso das vogais, você tem quatro pra usar, um, depois três, depois dois, depois um. Então, se não tivesse repetição, a tua resposta seria cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um, que é cinco fatorial, multiplicado por quatro vezes três vezes dois vezes um. Um lance que é uma vez que você, por exemplo, ó, digamos que você coloque um T aqui e outro um T aqui. Esse aqui é um T1, um T1, esse aqui é um T2. Tanto faz você botar o T1 ou o T2 aí em qualquer ordem, tá? Que eles são a mesma coisa, é a mesma letra T. Então, como isso aqui dobraria suas possibilidades diante que você tem da realidade, você vai ter que dividir por dois, né? Se tivesse terceiro, teria que pensar em três fatorial e assim por diante. Na verdade, aqui, nada impediria de você colocar dois fatorial, o que daria no mesmo, né? Mas a resposta tá assim, se eu não me engano, está, né? Tá na letra E de Euler e não se fala mais nisso, gente, é mais uma vez uma falsa questão difícil, né? Você começa a ler, análise combinatória, pode vir questão um pouco mais quente, mas até agora, né? Faltando dez questões aí pra terminar com o Enem, eles deram uma seguradinha aí e não pintou nenhuma questão absurdamente difícil, né? Vamos ver o que as últimas ideias nos reservam. Mas é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal. Gente, eu juro pra vocês, dá um luxo, vale a pena dar uma olhada, tá? Vai ajudar muito. E aquele enorme abraço.